12h20, rapidinho, Márcia Lasmar tem recado pra você que se liga com a gente todos os dias, Marcinha. Amaral, eu quero te fazer uma pergunta. Sabe por que Sky pré-pago é a escolha inteligente? Sei que tu não sabe, mas eu vou dizer. Porque a programação é pra toda a sua família, com o preço que cabe no seu bolso. Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais. Tudo isso bem aí na sua sala e com a qualidade de imagem Sky que você já conhece. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12x de R$ 49,90. O equipamento é seu e vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. É um novo jeito de ter Sky. Gostou? E o melhor é que depois de um ano você pode fazer recargas de pacote Sky quando quiser e puder. Pra fazer recargas é muito fácil. Basta acessar o site ou ir a uma casa lotérica e pronto. Sua TV ganha muito mais programação pra você e sua família. É a qualidade Sky que você já conhece com a flexibilidade, conveniência do pré-pago. Esperando o quê? Adquira já o seu Sky pré-pago por 12x de R$ 49,90. E faça você também a escolha inteligente. Ligue agora a R$ 3004,29,90. R$ 3004,29,90. Sky, do HD ao pré-pago, a escolha inteligente. Ligue já. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. Neste momento, a repórter Tatiana Sobreira traz pra gente na tela do Agora informações sobre a prisão de um suspeito de homicídio. Na tela, pra você, Tatiana, e os detalhes. Olá, Amaral. Olá, Márcia. Olá, telespectador do programa. Agora sim, Amaral. Fred Nilson Souza Ribeiro, de 25 anos, conhecido como Lágrima, foi preso pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros ontem à tarde, por volta das 2h30, na zona centro-oeste de Manaus, no bairro Redenção. Ele estava sendo acusado de ter assassinado, no último dia 10 de janeiro, Gustavo Mendonça de Carvalho, de 18 anos, conhecido como Gugu. O delegado titulado aqui da DHS conversou com a imprensa e contou como foi que a polícia chegou até Fred Nilson. A gente recebeu uma informação de que ele teria sido... estaria andando pela rua Carauari, na Redenção, né? E, a partir daí, a gente designou policiais para que fossem até o local e pudessem efetivar a prisão dele, né? E foi o que aconteceu. Contamos com o apoio dos policiais do 19º distrito e verificamos que se tratava do Francê Nilson, né? E ele, no primeiro momento, mentiu o nome, né? Ainda na delegacia do 19º distrito. Chegamos à conclusão de que se tratava de quem a gente estava procurando, né? Para ter a certeza de que se tratava do Lágrima, né? Do vulgo Lágrima, um matador ali da área da Alvorada, da área da Redenção. Aqui, para a gente, ele já confessou um homicídio e delatou outros três homicídios que aconteceram naquelas cercanias, inclusive praticados pela vítima, que ele alvejou com dois tiros no dia 10 de janeiro passado agora. Fred Nilson já respondia também pelo crime de tráfico de drogas e agora vai responder também pelo de homicídio. Tatiana Sobreira, diretamente para o programa Agora. Obrigado, Tatiana. E agora o repórter Fred Rocha vai trazer mais destaque de polícia na tela do Agora. Informações sobre a prisão de três homens envolvidos com o tráfico de drogas. Com eles, pelo menos 20 quilos de entorpecentes foram apreendidos e a polícia ainda investiga um outro caso em que pelo menos 200 quilos de drogas foram apreendidos. Na tela do Agora, Fred Rocha, os detalhes. Olá, Amaral. A polícia apresentou aqui na Delegacia Geral o trio Arisson de Almeida, terço de 34 anos, Francisco Nascimento dos Santos, filho de 50 anos e Natália Brenda de Castro Magalhães, de 20 anos. Eles foram presos ontem à tarde no Ouro Verde, na Zona Leste, dentro da casa do Arisson, onde a droga ficava armazenada. Segundo a polícia, o Arisson era o responsável pela contabilidade da droga. Tanto é que com ele, a polícia apreendeu também cadernos que tinham lá a contabilidade do que tinha sido vendido. A Natália e o Francisco, que é mototaxista, davam o suporte. Nós conversamos com o Leonardo Marinho, delegado responsável pelo caso, que contou mais detalhes da prisão. Para você ver como que é a movimentação, ele saiu da casa dele, deu uma volta nas esquinas, nas extremidades, voltou e ficou sentado lá no passeio da casa dele, para ver se tinha alguma movimentação para ele fazer essa entrega. Aí os outros dois também utilizaram desse meio, para poder usar a motocicleta, o transporte, para poder ir até a casa e depois, junto com a carona, com a Natália, uma mulher, para tentar disfarçar toda essa operação e fazer o repasse da droga. Com eles, a polícia apreendeu 10 quilos de droga, 8 de cocaína e 2 de maconha. O trio vai responder por associação ao tráfico e por tráfico de drogas. Eles serão encaminhados, ainda hoje, à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E olha, Maral, a polícia segue combatendo o tráfico de drogas aqui na capital. Hoje pela manhã, o dia foi bastante movimentado aqui na DG. Isso porque a polícia está em operação de apreensão de mais drogas. Segundo informações do delegado-geral Orlando Amaral, já foram apreendidos mais de 200 quilos de drogas em uma casa no Condomínio de Luxo, no Ponta Negra 1. E também, agora, a polícia está em busca de mais drogas em uma casa no Jardim Europa. Essa apresentação deverá ser logo mais à tarde. Amaral, volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações. 12h26, rapidinho, satisfação para a dona Maria, lá do Cidade de Deus. A Manaus Ambiental respondeu que vai mandar uma equipe hoje para resolver o problema, que eles estão há quatro dias sem água. Viu, dona Maria? Aguarde aí que a Manaus Ambiental vai aí. Obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais. Um ótimo dia. Até amanhã.